O que é melhorar o aprendizado emocional? Muitas vezes você pode se perguntar Tá bom, eu entendi que eu tenho que melhorar o aprendizado emocional Mas o que é isso? Como é que eu faço isso? Então, primeiro, melhorar o aprendizado emocional A definição deste termo significa Identificar Presta atenção Identificar e interpretar Com precisão Sentimentos simples e complexos Então, olha que interessante aqui Como é que eu melhoro o meu aprendizado emocional? A partir do momento que eu começo a identificar E interpretar Não basta só identificar Não adianta algo acontece Um gatilho vem Lembra? Vem um gatilho Vem algo de fora E eu não posso controlar isso Eu não tenho como inibir isso Eu não tenho como impedir que isso aconteça Isso vem Quando isso vem Eu preciso entender o que está vindo E o impacto que isso gera O impacto que isso gera é Primeiro, eu preciso identificar O que eu começo a sentir E a partir do momento que eu começo a sentir aquilo Eu preciso começar a interpretar isso E quando eu começo a identificar e interpretar Ele fala entre Com precisão eu preciso fazer isso Para sentimentos simples e complexos É óbvio que você não vai sair da aula hoje Já interpretando E identificando Sentimentos complexos Naturalmente você vai conseguir fazer isso Com uma maior facilidade Olhando para os sentimentos mais simples Isso naturalmente você vai sair fazendo E é esse o nosso objetivo Da mesma forma que nós falamos ontem Que existe o perfil comportamental Existe também o perfil emocional E aí algumas pessoas vão ter mais facilidade Como outras vão ter menos facilidade E isso é natural acontecer Alguns vão ter uma habilidade maior Para identificar isso Outros vão ter uma habilidade menor Para conseguir identificar isso Outros vão ter mais facilidade